Hoje vamos de resenha, faz tempo que eu não trago uma resenha aqui pra esse canal e um dos vídeos que eu curto muito é vídeo de resenha e hoje eu resolvi trazer pra vocês a resenha desse protetor solar aqui que eu estou amando, apenas amando e eu uso diariamente, já tá fazendo uns dois meses e eu falei, agora é hora de trazer a resenha no canal Então vamos lá! Protetor solar NIDS, firmeza e anti-sinais, com cor, fator de proteção 50 UVA mais UVB de alta proteção Protetor solar em bastão com vitamina E, ação anti-edade e protetora do colágeno Auxilia na proteção contra a luz visível É fácil e prático de aplicar Dermatologicamente testado e uniformiza o tom da pele Essa embalagem aqui é uma embalagem com 12 gramas Rende bastante Eu até comprei mais um porque eu achei que ia acabar bem rápido e ainda tem, faz mais ou menos uns dois meses que eu uso diariamente E esse protetor é um ótimo custo-benefício Eu achei que eu não ia me adaptar e no fim eu super me adaptei e realmente uso diariamente O valor dele é em torno de 60 reais De 60, na verdade entre 50 a 70 Depende aonde você compra, em qual loja E depende se tem promoção Eu já cheguei a ver ele por 50 e poucos reais E já cheguei ele a ver a 70 reais Então depende muito da loja, do momento E aonde você está Vou ler aqui algumas especificações técnicas também pra vocês Antes da gente aplicar Então aqui ele fala assim Com toque ultra leve e aveludado Foi desenvolvido especialmente para pele mista e oleosa Formulado com vitamina E E reconhecida por sua ação antioxidante Melhora a firmeza e luminosidade da pele Realmente eu sinto que ele deixa a pele bem sequinha Ele realmente deixa a pele bem hidratada Ele não é aquele protetor solar em bastão Que te traz um ressecamento E também não é aquela coisa que fica mega oleosa Sabe? Aqui diz Aplique o bastão por todo o rosto Ou pequenas áreas do corpo Espalhe utilizando a ponta do dedo Ou a esponja de maquiagem Eu uso pincel, tá? E super funciona Aplique abundantemente antes da exposição do sol É necessária a reaplicação do produto a cada duas horas Para manter a sua efetividade Reaplicar sempre após Sudorese intensa Nadar ou banhar-se Secar-se com a toalha durante a exposição do sol Tá? Então assim É algo que realmente Eu nunca fui pra praia com ele Eu uso no meu dia a dia como se fosse uma base Tá? Porque ele tem cor Então vamos lá Ó Ele é assim Um bastão E aí A cor dele É uma cor universal Já indiquei pra várias amigas Amigas que tem até Inclusive a pele bem mais clara Que a minha E super se adaptou Tá? Todo mundo que usou Eu tive umas três amigas Que testaram o meu Antes de comprar E adaptou pro tom de pele delas Então assim É uma cor Eu acho que meio que se adapta A todos os tons de pele Como que eu faço a aplicação? Tá? Eu uso pincel Eu não uso esponja Porque eu não posso molhar Né? O protetor Senão ele vai perder a efetividade A esponja normalmente eu uso ela úmida E com os dedos eu não curto Tá? Então eu uso pincel E super funciona Esses dias eu vi um vídeo Onde a menina falava assim Todo protetor de bastão Você tem que passar No mínimo quatro vezes vai e volta Pra ter a efetividade E eu comecei a aplicar assim E a princípio funcionou Tá? Então vamos lá Eu faço assim ó Um Dois Três Quatro Passei quatro vezes Ó Aí agora aqui a gente faz tipo um triângulo Assim ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Eu vou aplicar Só nessa metade do rosto Fazer aqui Um Dois Três Quatro E aqui eu pro nariz Eu vou puxar o que tá aqui Eu vou aplicar na metade Só pra vocês verem A diferença aqui na parte da bochecha Ó O que que eu vou fazendo? Eu vou meio que espalhando com pincel Normalmente assim Mais em movimentos circulares Tá? Vou fazendo assim Até eu ver que espalhou pelo rosto inteiro Eu não passei hidratante Não passei nada na pele Pra mostrar como ele se comporta pra vocês Tá? Aí aqui eu também Venho fazendo assim Sem muito segredo Ele não arde os olhos Eu acho isso um ponto bem positivo Tá? Porque Eu tenho bastante sensibilidade nos olhos Ó Pronto Ó Ó Aplicado Esse lado aqui tá sem Tá vendo que dá pra ver bastante manchinhas E esse lado com Já deu uma uniformizada Olha a diferença Dá pra ver, né? A diferença Eu acho incrível Porque ele fica como uma basezinha Então eu uso ele bem no meu dia a dia Nem corretivo eu passo Gente Eu uso só ele Literalmente Ó Agora eu vou passar aqui desse lado Mesmo esquema Quatro vezes Ó E agora é só misturar Com um pincelzinho Eu acho ele muito prático E assim Eu vou confessar Eu amo fazer resenha de protetor solar Mas eu morro de preguiça de estar passando no meu dia a dia O protetor Daí o hidratante Aí depois o corretivo Depois a base Eu sou muito prática Eu gosto de coisas práticas pro meu dia a dia E esse protetor em bastão Ele realmente é uma coisa que eu acho ele muito prático Muito, muito, muito E como se adaptou muito a minha pele Eu achei maravilhoso Ó Prontinho Pele feita Pele maravilhosa Ó E agora o que que eu faço, gente? No meu dia a dia Eu passo um blush Um rímel E tô pronta Ó Pega aqui ó Um blushzinho Não vou fazer contorno Não vou fazer nada Ó Passei um blushzinho desse lado Um blushzinho desse outro E ele super se comporta bem Como uma basezinha assim, sabe? Isso que eu acho mais maravilhoso Porque é muito prático Muito prático Eu gosto disso Praticidade Eu acredito muito que Na nossa vida a gente tem que buscar coisas que são muito práticas pra gente Porque no dia a dia a gente vive uma vida mega corrida Agora imagina a gente ter que pegar, passar É impossível? Não é Quando a gente tá com mais tempo, beleza Mas na maior parte dos dias Pelo menos eu tô sempre na correria Então Ah, e outra coisa que eu acho bem importante eu falar sobre esse protetor É que eu não sinto a necessidade de selar ele com pó No verãozão Que tava mais quente Às vezes eu até selava, tá? Mas em geral Agora que tá frio Eu não sinto essa necessidade Eu acho que ele super se comporta maravilhosamente bem assim E não vejo a necessidade de ter que passar um pó Tá? Então Isso foi uma percepção minha Que eu acho legal trazer pra vocês também Então é só ele E vou lá Tô pronta Ó Basiquinho Mas com a pele feita Com a pele protegida E tô pronta para o meu dia Então esse protetor é realmente uma super indicação pra vocês De custo-benefício, tá? Um protetor solar que vai dar resultado E tem um custo-benefício super legal Uma alta proteção E já facilita a vida de vocês Então eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Quem já testou esse protetor Me conta aqui embaixo o que vocês acharam Se tiver algum outro protetor que vocês gostam Nesse estilo de bastão Me conta também Porque eu amo testar protetor Eu sempre falo pra vocês, né? Que eu sou a louca do review da resenha de protetor solar Então me conta aqui embaixo Que eu posso estar trazendo novidades aqui pra vocês também Tá bom? E não esquece, tá? Deixa aquele like pra me ajudar na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo Pra ficar sempre por dentro das novidades E é isso Super beijo e até o próximo vídeo Tchau